Você está entediado? Por que não jogar ping pong de aparelhos? Posso me juntar a vocês? Vou usar um iPad como raquete. O que estão fazendo? Isso não é uma academia. Sente-se e concentre-se em seus testes. Kate, você está jogando de novo? Isso é inaceitável! Isso é tudo por hoje. Até amanhã! Ah, não! Um táxi custa uma fortuna. Eu vou ter que dormir no campus. Sr. Higgins, por que você não vai pra casa? Eu estou ficando pra trás para ler um pouco. Você é tão apaixonado pelo seu trabalho. Isso é ótimo! Um confortável forte de livros. Perfeito! Boa noite, Sr. Higgins! Olha! É nosso professor! Bom dia, dorminhoco! Eu não estava dormindo. Todo mundo aqui? Vamos começar! Bom dia, turma! Ops! Minha jaqueta! Eu não posso parar de espirrar! Eu sou alérgico a prender. Sel, posso ter um lenço? Vou fechar esse buraco. Você precisa de mais? Tome um pouco! Obrigado! Esse é o remendo mais caro que eu já fiz. Sr. Higgins, você está tão elegante! Vista-se como um milionário! Vamos continuar! Seu almoço, senhor! Obrigado! Eu sempre tenho uma barra de ouro pro almoço. Sel, pare de comer na aula! Isso é rude! Alguém quer ouro? Memorizem essas fórmulas! Elas vão cair no teste! Psss! Dave! Vamos trolar ele! Sim! Sr. Higgins! O diretor está ligando pra você! Vai, Kate! Alô? Eu não posso ouvi-lo! Onde está meu ponteiro? Eu vou encontrar outro! Opa! Saiam daqui, abelhas! De volta à nossa lição! Olhem pro quadro! Ei, gênio! Saia por um segundo! Vamos conversar! As abelhas não podem me impedir de ensinar! Seguindo em frente! Aqui estão suas notas pro teste! Melanie, você tirou zero de novo! De jeito nenhum! Eu tenho um carimbo de diamante que me ajuda a tirar 10 em todos os meus testes! Sam! Quer pegar emprestado? Obrigado! Vamos fazer um teste hoje! Divirtam-se! Vamos ver quem está colando! Dave! Eu vou pegá-lo em flagrante! Aqui está a evidência! Dave! Faça alguma coisa! Eu tenho a isca perfeita! Ele vai cair nessa com certeza! Ah, boa pesca! Eu vou tirar um cochilo! Sam! Cuspa seu chiclete pra fora! Agora mesmo! Ok! Assim é melhor? Ah, não! Meu chiclete! O que é isso? Eu tenho uma nota ruim! Muito obrigado! Hora do almoço! Aproveite sua refeição! Que almoço triste! Por que não vou caçar? Os estudantes ricos pediram sushi! Eles deveriam aprender a compartilhar! Um pedaço aqui! Outro ali! Por que negar a mim mesmo? Eu fico com o conjunto todo! Ah, isso é muito melhor do que croutons! Ei! Onde está meu almoço? Quem vai compartilhar comigo? Kate? Melanie? Não! Davi tem o crouton! Fico feliz em compartilhar! Aproveite! Você é o melhor professor de todos os tempos! Tudo em um dia de trabalho! Lembrem-se disso! Nunca misturem esses dois produtos químicos ou haverá um incêndio! Socorro! Socorro! Eu vou apagá-lo! Ah, não! Essa foi minha última jaqueta! E camisa! O que eu devo vestir pra trabalhar? Uma camisa desenhada! É como uma segunda pele! Oi! Quer brincar com a gente? Vem, vamos lá! É simples! Faça sua aposta! Tanto dinheiro quanto você tiver! O número que você tira é de quantas células você deve estourar no seu pop-it! Quem terminar primeiro ganha! Dois! Cinco! Eu vou ganhar! Sim! Eu tirei seis! Agora você! Jogue! Só um? Tudo bem! Você pode ganhar! Melody tirou quatro! Kate tirou cinco! Sam tirou um de novo! Sua vez! Uau! Seis! Isso é tanta sorte! É a vez de Melanie! O que ela conseguiu? Uau! Uau! Seis! Isso é sorte! Kate tirou três! Sam jogou um seis! Sua vez! Sua vez! Seis de novo! Como você tem tanta sorte? Eu tirei quatro! Eu tirei quatro! Cinco! Isso! Quatro! Agora você vai! Seis! Uau! Nós temos um vencedor! E ele é... Você! Parabéns! Uhul! Agora conte pra gente nos comentários se todo mundo estava jogando limpo ou você notou alguém trapaceando! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Uhul!